Não conseguiu participar muito do jogo. Ricardo Oliveira entra pra fazer a mesma função e vai depender muito da atuação do Marquinhos, que é um jogador de velocidade, 20 anos de idade, entra pra fazer o que o Vinícius não conseguiu fazer. O Vinícius não apareceu no jogo e aí vem o São Paulo. E lançamento na frente pra quem vem pra bater pro gol! 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 Gol do São Paulo! Vitor Bueno, camisa número 12 é dele. 12 minutos, 4 segundos jogados, segundo tempo. Lançamento ainda no campo de defesa, pro campo de ataque pro lado esquerdo. Recebeu livre, leve, solto, carregou. Bateu cruzado. Se esticou todo o goleirão do Atlético Mineiro. Não deu pra ele, não deu pro Cleiton. É gol do São Paulo! Vitor Bueno, Vitor Bueno, Vitor Bueno! São Paulo 2, Atlético Mineiro 0, esgrilir. E falamos bastante do Igor Gomes, mas outro jogador que pede passagem no São Paulo é o Vitor Bueno. Começou muito bem a carreira no Santos, teve oscilação. Queda de rendimento, chegou no São Paulo e pede passagem no...